Calças de ofertaria por menos de 60 reais, qualidade impecável! Vou fazer um vídeo aqui completamente diferente, bem rapidinho pra mostrar pra vocês e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, porque eu fiquei chocada! Então bora para o vídeo! Hey, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito mais muito bem! Vocês estão preparadas pra ver as calças mais baratas de ofertaria? É claro! Ah, e uma dica muito importante pra vocês! Todas essas roupas, todas essas calças são do Mercado Livre! Lá tem entrega full! Isso significa que se você faz uma compra, ela pode chegar no dia seguinte aí na sua casa e todas as suas compras de moda que passarem de 150 reais, vocês conseguem utilizar o cupom NICOLE10! Tá? Então tá essa dica marota pra vocês de uma coisa que realmente vale a pena e de calças maravilhosas que tem o preço surreal, tá bom? Então aí ó, dica marota! Porque minha filha, vou começar exatamente por essa aqui e ela foi 52 reais! Não dá nem pra acreditar, gente! O que? Não acredito! O material dela é um crepe super encorpado, zero transparência, ela tem um pouquinho de elasticidade, mas é coisa mínima, indico vocês olharem o tamanho certo de vocês pra não ter erro. No meu caso, eu peguei pra mim o tamanho P, tá? Olha só, a cintura dela é bem alta, não aparece um bigo de jeito nenhum, ela não tem botão, botão dela é como se fosse invisível, porque o zíper dela, né, vai até aqui em cima e ela acompanha o cinto, tá gente? Ou seja, a calça já vem com esse cinto aqui. Ela tem bolsinhos nas laterais, o bolso é bem fundo, inclusive, e ela é muito, mas muito estilosa! A cara da riqueza, igual eu sempre falo com vocês. E um ponto positivo dessa calça é que, mesmo que você seja uma pessoa muito mais alta que eu, ela vai dar certo também. Tá vendo o tanto que eu vou ter que aqui, ó, ajustar ela na barra? Gente, eu tô com sandália de salto enorme! E mesmo assim, vou ter que fazer uma bainha gigante aqui nessa calça. Então você que tem 1,80 de altura, 1,85, pode ficar tranquilo que vai dar super certo. Ela tem um friso aqui na frente, tá vendo? O friso dela é bem assim, daquelas calças mais elegantes, mais sociais, mais chiques. Tá vendo como é que ela é? E atrás ela é zero transparência. Igual eu falei pra vocês, pode colocar com qualquer cor de calcinha que não aparece nada, nada mesmo. E não dá papo, não fica embolada. Enfim, maravilhosa! A nota que essa calça merece é mil! Na verdade, gente, o preço dela oscila. Vocês podem encontrar ela por R$48,00, vocês podem encontrar ela por R$52,00. Vai depender aí do dia que você for comprar. Hoje eu tava olhando e ela tava por R$52,00. Tá bom? Mas o preço dela continua assim, excelente, né? Então tá aí a dica pra vocês e agora eu vou mostrar a opção dela no cinza. Se você me perguntar qual das duas cores eu acho mais bonita, certamente eu não saberei responder. Porque, gente, olha essa cinza que perfeita também. É a mesma calça da anterior, igual eu mostrei pra vocês, porém na cor cinza, tá? Tem os mesmos detalhes, olha só. Friso na frente, acompanha o cintinho, tá vendo? Cintura bem alta, não tem botões aqui na frente. O botão dela é como se fosse invisível, igual eu falei pra vocês. Bolsinho bem fundo aqui na lateral. O material dela tem, assim, o mínimo de elasticidade. Por isso que você deve olhar o seu tamanho certo. Inclusive, lá tem uma tabela de medidas. Fica atento a essa tabela de medidas pra pegar o tamanho certo. E ela também não é transparente, tá, gente? Olha só, o material dessa calça é um crepe, igual eu disse pra vocês. É um crepe muito, mas muito encorpado. E o caimento é surreal. E questão do comprimento é a mesma coisa da outra também. Se você for uma pessoa bem mais alta que eu, olha só, vai dar muito certo. Porque o tanto que eu vou ter que ajustar aqui, mulher do céu, não é brincadeira. São calças que realmente valem a pena. E são calças que se a gente for comprar em outro lugar, você pode ter certeza absoluta que vai ser um 150, 170 reais. Tudo isso. Tá bom? Pela qualidade que entrega. Então, tá, é uma dica muito, mas muito boa pra vocês. Lembrando que esse valor de 52 reais que eu tô falando pra vocês, é o valor sem cupom de desconto, tá? Então, é isso. Vale muito, mas muito a pena mesmo. Qual que você acha mais bonita, Nicos? É essa aqui, ó. A cinza. A cinza? Nicos gostou mais da cinza. Eu não sei qual que eu gostei mais. As duas são muito bonitas e combinam com bastante coisa, viu? Temos uma calça branca aqui que o vendedor jurou que ela não era transparente. Gente, o tanto de escrito no anúncio dessa calça, falando que ela não é transparente, é surreal. Eu não lembro o preço dela, mas foi bem conto também. Vou deixar o preço bem grande aí na tela pra vocês verem. O material é o mesmo da outra, tá? Que é um crepe super encorpado, cintura bem alta. E ela é um pouquinho diferente do modelo. Por quê? Ela tem dois botõezinhos aqui na frente, ó. Os botões encapados. Tem ziperzinho de metal aqui. Tem bolsinhos nas laterais também, né? E aqui conta com umas preguinhas, tá vendo? Uma calça bem no estilo social. E essa calça, gente, ela não acompanha o cinto, tá? Esse cinto aqui é meu, só coloquei aqui na calça pra vocês verem como que fica. E, ó, questão de comprimento, ela ficou um pouquinho mais certa que as outras. Como vocês podem perceber, eu tô com sandália de salto também, a mesma que eu tava anteriormente. Porém, o comprimento dela, ó, tá bem assim, melhor, né? Não vou ter que fazer uma bainha gigante. A não ser que eu for usar com tênis. Aí eu vou ter que realmente ajustar a bainha. Mas eu acredito que mesmo que você seja mais alta que eu, a calça também vai dar certo. Agora, a questão da transparência. E aí, Nicole? Será que ela realmente não é transparente? Olha só, gente, eu tô com o bode preto aqui por dentro da calça. Se ela não for transparente, a gente vai conseguir ver o bode, né? Olha só, gente, não é que a danada realmente é zero transparência? Olha isso. E é raridade, tá? Vou falar uma coisa pra vocês. Encontrar uma calça branca que não é transparente é raridade. E ainda mais uma calça branca estilo alfaiataria com preço desses. Não tem nem cabimento com coisa dessas. Então, daí a dica pra vocês dessa outra calça. Ela também é um estilo pantalona, né? Olha, muito bonita e veste extremamente bem. Preço surreal, tá? Vale cada centavo mesmo. Ó, deixa eu mostrar de perto o material pra vocês. Tá vendo? Um material bem encorpado, gente. É um crepe. E também tem esse friso aqui na frente. Muito bonita essa calça. Eu tô, assim, chocada. Sério, perfeita. Então, ó. Tá aí a dica dessa outra calça pra vocês. Gente, um adendo aqui. Fiquei pensando. Se ela não é realmente transparente, por que tá parecendo o forro aqui do bolso, né? Porque o forro do bolso é branco. Olha só, quando a gente coloca com um fundo branco... Vou pegar essa blusinha aqui pra vocês verem listrada e vou colocar por dentro aqui da calça. Quando a gente coloca com um fundo branco a peça, ela tende a aparecer um pouco. Então, assim, o tecido dela é muito encorpado. Só que eu indico vocês colocarem... Se for usar calcinha branca, indico, assim, escolha bege e não coloca branca. Porque branca pode ser que apareça um pouquinho, sim. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? A listrinha um pouco da blusa que tá aparecendo aqui, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Ó, é importante eu comunicar. Quase não aparece, é coisa pouca, né? Mas aparece o fundo branco, sim. O preto, o body preto, não apareceu nada. Mas, assim, igual eu disse, né? Quando vai usar com uma calcinha branca, ou então uma calcinha listrada, vai que você tem uma calcinha listrada. É bom você dar uma verificada. Porque pode ser que apareça. Mas o tecido em si da calça é um tecido muito encorpado. Bem grossinho mesmo. Só que, assim, né? Lá no anúncio falaram que era zero transparência. Aham, sim. Independente da roupa que a gente colocasse por baixo. Né? Mas eu tô mostrando aqui pra vocês. Pode ser que apareça um fundinho e tal. Mas o tecido em si é muito, mas muito bom. Super encorpado e, ó, caimento impecável, viu? Bem grosso mesmo o tecido. E temos essa calça aqui agora, que foi R$39,00 ou R$40,00, se eu não tô enganada. Gente, o preço dela foi muito bom. E tem de diversas cores, tá? Eu escolhi nessa aqui, puxada pro caramelo. Né? Um bege um pouquinho mais escuro, mas ela é perfeita. Nicole, que material? Crepe. Só que essa aqui é um crepe duna. Que é um material amassadinho, igual vocês estão vendo. Aquele material mais fino, mais leve, sabe? Eu acho linda e extremamente confortável. Olha só, ela tem friso aqui na frente. Cintura dela é uma cintura bem... Olha, gente, o caimento do crepe duna. É surreal, né? Tá vendo? Olha isso aqui. Tem muito caimento a calça. Cintura dela é bem alta. Tem aqui, ó, botãozinho encapado. Essa calça não tem zíper, tá? Só tem a simulação aqui, como se tivesse um zíper. Não tem passadores pra gente colocar um cinto. E ela contém, ó, bolsinhos nas laterais bem fundos, viu? Tá vendo? E aqui na parte de trás tem elástico. Ou seja, não tem necessidade do cinto, até porque ela não fica escorregando no corpo, né? Mas se você quiser colocar um cinto aqui pra dar um tchan, você pode colocar também. Nada impede. E é zero transparência essa calça, gente. Inclusive, ela tá até com uma etiqueta aqui, ó. Só que ela não tá aparecendo pra vocês. Porque realmente não é nada transparente. Então tá aí a dica, questão de comprimento, ó. Eu tô com sandália de salto, mas se eu for usar ela de tênis, né? Eu pretendo usar ela com tênis. Eu vou ter que fazer a bainha dela, tá vendo? Então essas calças, mesmo pra quem é bem mais alto que eu, dá super certo também, tá? Então é isso. E nenhuma delas, na verdade, as primeiras tem um pouquinho de elasticidade. Essa aqui não tem elasticidade, não. Então você tem que pegar o seu tamanho certo pra não ter erro. O meu tamanho é o tamanho P, tá bom? E tem diversas cores, igual eu disse, pra vocês. Vale muito a pena mesmo, ó. E a cintura não escorrega por conta do elástico que essa calça tem. Agora me conta aqui embaixo qual dessas calças vocês mais gostaram. Todas elas tem o preço surreal, não tem? Pois é, mulher. Até eu fiquei de cara. Muito, mas muito barato mesmo. E todas elas muito lindas. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se gostou, solta aquele dedo no like pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Pra eu continuar trazendo vídeos mais rápidos pra vocês, com roupas de alfaitaria, com preço excelente. Então se você gosta, sim, solta o dedo aí no like. Caiu nesse canal de paraquedas? Nunca me viu nessa vida? Clica logo nesse botão pra não perder nenhuma novidade desse canal maravilhoso. E igual eu disse pra vocês, não esqueçam que tem entrega full do Mercado Livre, que é a entrega muito rápida deles. Chega no dia seguinte aí na sua casa. Isso é surreal. Parece que tá até com o seu vizinho a encomenda, porque é muito, muito rápido mesmo. E também no Mercado Livre, gente, quando você compra acima de R$150, né, nessas compras de moda, vocês têm direito a um cupom aí de desconto, que é o Nicole10. Então vocês conseguem aplicar ele nas suas comprinhas, né, pra ter mais desconto ainda. Então é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo grande! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau.